Parti dois, porque a estreia desligou a parte um. Bom, ó, aí eu fiz um pretzel, porque assim que é atividade, gente, do que fazer. Aí eu vou fazer uma calda aqui escorrendo. Eu tô fazendo um caldo, é isso sim. Ó, gente, tá escorrendo um caldo, olha, tá escorrendo um caldo. Caldo de merda. Vamos botar aqui, ó, no... Esqueci o nome disso aqui. Eu queria a ideia dessa festa de pijama. Ó, a gente vai botar aqui, ó, a duzentos... Não, duzentos não, calma, calma. Cento e oitenta... Cadê o zero? Não tem o zero! Grava, vamos colocar só... Espera aí, a gente aperta aqui. Ali, o que... Aí você tá fazendo a sobremesa. Eu vou ficar aqui. Comei a... Comei a... A sobremesa vai ser chocolate que eu tô fazendo. Eu vou dar... Aí você tá fazendo... Gente, eu te tomei um milho que cheio de chocolate de chocolate. Eu sou muito boa em fazer milho que cheio de chocolate branco. Hoje eu comi... De verdade, eu tava no centro, aí eu já comi... Tomei um milho que cheio de chocolate branco. Tava bom, cara. Tava bom. Isso aqui... Aí, deixa eu te falar, gente. Você já se inscreveu no canal? Porque se você não se inscreveu no vídeo passado, eu vou te dar um chup. Ó, deixa eu te falar. Eu sei fazer até o milho que cheio de gourmet. É, gente. Se vocês quiserem que a gente reproduza o milho que cheio de gourmet, bota nos comentários. Porque aí vai ficar legal. O seuzinho. Sai, sai. Ó, vamos colocar uma cobertura de quê? De mentos. Quem não gosta de mentos, gente? Gente, eu tô muito bem certa. Tá. Calma, não me interessa. Quer ver, tá calado ou do outro lado dá pra ver? Quase. Quase. Meu Deus. Quer ver como eu vou atacar? Quer ver como eu vou atacar isso daqui? Não, tá doido. Ó, gente, eu vou te mostrar o atacando. Gente, a gente não mostrou o teu brinquedo pra mim. Ô, meu. Vou mostrar o teu brinquedo pra mim. Ô, meu. O outro brinquedo pra mim é o brinquedo de casa. Será que a Sabrina tá no quarto? Ah, não. Tá no banheiro. Eu tô no banheiro da vida. Vamos entrar no quarto. Calma, você mesmo. Ah, tá. Tá, tá. Tá bom. Tá bom.